Galera, eu tô no começo do vídeo pra pedir pra vocês deixar like, vamos tentar bater 200 likes nesse vídeo, então ultrapassar aqui, beleza? Conto com vocês galera, deixa like e fica com o vídeo, roda aí! E aí galera, aqui quem fala é o Chucky e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo no canal galera E mano, hoje eu vou ensinar você, não, calma aí, ensinar não, eu não vou ensinar nada não gente Eu vou mostrar pra vocês aqui galera, o mapa né cara, que é tipo mega dropper, tá ligado? Eu não sei se você conhece o minigame chamado mega dropper, que é um minigame que a gente tem que cair em um negócio lá, gigante e tal né Um negócio lá, isso aí sabe, um negócio lá Esse aqui é tipo mega dropper, tá ligado? Mas é uma espécie de levitation dropper Isso aí eu inventei agora E tipo, o objetivo desse mapa aqui, desse minigame né galera É a gente tá meio que levitando pra cima, sem tocar nos blocos E aí a gente vai tá passando de fase cara, sério, é uma ideia muito bacana mesmo Então vou mostrar pra vocês algumas partes aqui do minigame E vocês vão ver que vai ser uma coisa top Primeiramente vocês vai tá nascendo, quando vocês baixarem o mapa e entrar Você vai tá nascendo em um local, tipo, você vai tá no criativo e tal Aí vocês colocam no modo de sobrevivência, depois vai dar barra kill e aí você vai ir pra outra sala, beleza? Esse aqui é a segunda parte, porque eu tava jogando já pra testar, eu joguei aí a primeira parte e tal A primeira parte é muito fácil galera E sempre que você passar de nível, você aperta nesses botãozinhos assim que é o spawn point né Que sempre que você morrer, você vai nascer aqui Então basicamente como é que funciona o minigame? Vocês vai subir aqui nessa placa de pressão aqui E vai começar a levitar Aí a gente tem que passar Ah não, nossa passei ainda Caraca mano, eu tô muito bom hein Eu tô muito bom velho Ah, vou perder, vou perder, vou perder, vou perder, vou perder Nossa cara, caraca mano, vocês viram isso velho Agora deixa a gente morrer aqui, calma aí, morre aí Ok, morremos Tá, vamos mais uma vez aqui cara E o objetivo é isso aqui ó Você tem que passar sem triscar em nada cara Nossa mano, ah, triscar já era, triscar já era, triscar já era Nossa, passei galera Passei, GG mano Aí aqui agora a gente vai e clica aqui ó E aí vai pro level 3, beleza Eu tô no level 3 aqui Não se esqueça de dar o spawn point né Clica aqui no spawn point e beleza né Aqui vai ter o que? Visão noturna né, night vision pra gente ficar na visão noturna E vamos lá pro nether Esse aqui deve ser muito difícil hein cara Esse eu tenho certeza Ó, já comecei ruim, eu sei que eu vou morrer Já sei que não vai dar certo né galera Nossa, passamos Não, 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 não Ah cara, eu sabia que não ia dar certo mano Sabia mesmo velho Ah, vamos mais uma vez aqui cara A gente tem que passar pelo meio desse Ó, foi certo Ok, ok Ah, caraca mano Vai, 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 vai Não, não, carai Ah, tinha mais uma ali velho Não ia dar certo mesmo Mas galera, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Deixa seu like Se inscreve no canal também Se vocês não forem inscritos Ativa as notificações aí Que vai tá ajudando aí E vocês vai tá recebendo todos os vídeos aqui do canal O download desse mapa galera Vai tá na descrição do vídeo aí Cara, ó Tem, tem, tem Ah, morri agora velho Vai tá na descrição do mapa Na descrição do vídeo aí Pra vocês baixarem né E antes de vocês saírem do vídeo galera Por favor mano Deixa seu like Que o like é muito importante Eu peço pra vocês deixarem muito like nesse vídeo aqui E se inscrever e ativar o sininho aí No canal, beleza? Então é isso mano Eu vou ficando por aqui Confere os novos vídeos Que talvez hoje vai sair mais vídeos aqui no canal Ok? Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E tchau